Fala galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, para o vídeo de hoje temos aqui novos recursos barra aplicativos atualizados da MIUI 13 que vocês já podem baixar e instalar no dispositivo de vocês e não precisa de root, não precisa de bootload desbloqueado e nem necessariamente está na MIUI 13 para utilizar aqui os aplicativos mais atualizados. Lembrando que todos os aplicativos aqui são oficiais, extraídos aqui da MIUI 13 Beta China onde os aplicativos atualizam primeiro, onde as novidades chegam primeiro. Então essa é uma forma de a gente ter acesso aos recursos mais atualizados, aos aplicativos mais atualizados antes mesmo de eles atualizarem aí para a versão global que a gente sabe que demora bastante. Antes de a gente partir aqui para o nosso vídeo, muito importante lembrar que o nosso sorteio vai acontecer galera. É sábado agora às 20 horas, então essa é a sua chance de ser um ganhador do AirDots 3 ou de um AMBand 7 de graça. Link oficial aí da publicação lá no Instagram, está aí na descrição do vídeo. Clica no link, participa do sorteio, muito simples, não precisa seguir milhões de páginas. Todas as regras estão lá e quanto mais vezes vocês comentarem na publicação oficial, mais chances de ser o ganhador vocês têm, tá? E outra coisa muito importante, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. É muito importante aqui para o canal para que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e recomende aí para outras pessoas, tá? Sem mais delongas, vamos partir aqui para o nosso vídeo. Então galera, vamos começar aqui pela nossa câmera que recebeu a atualização. E galera, uma coisa curiosa, né? Que a câmera trouxe um novo recurso, só que a gente precisa colocar o idioma aí em inglês para ter acesso a esse recurso. Não sei o porquê disso, mas já que é uma novidade, vamos atualizar aqui. Eu vou mostrar para vocês qual é esse novo recurso, né? Eu vi isso aqui ontem, eu atualizei a câmera e vi que não tinha entrado esse recurso aqui para a versão global. Então, só trocando o idioma aí para o inglês. Se por acaso tiver alguém aí que utiliza o dispositivo em inglês, vai ter acesso a esse recurso. Eu acho que é a pequena maioria, mas se é novidade, a gente vai mostrar. Bom, aqui estamos com a nossa câmera atualizada, né? E aqui na parte de foto, eu vou mostrar para vocês que não tem o recurso aqui de a gente tirar a foto apenas dizendo X. Eu vou mudar aqui o idioma para o inglês e vocês vão ver que vai aparecer esse recurso aqui, rapidinho. Configurações adicionais, idiomas de entrada e aqui eu vou colocar, pode ser qualquer um inglês desse aqui, o inglês do Reino Unido, dos Estados Unidos ou então da própria Índia, mas enfim. Vou colocar aqui dos Estados Unidos, que é o padrão. E olha só, assim que a gente entra aqui na câmera, eu acredito que isso aqui deve vir para a versão global, sem a gente precisar colocar o idioma aí em inglês. Está vendo aqui? Aparece esse recurso. E aqui para ele tirar uma foto sozinha, basta você dizer assim, X. Está vendo? Ele bateu a foto aqui. É só dizer X aqui que o dispositivo tira a foto sozinho, né? Pena que só está disponível aqui até o presente momento, quando a gente altera aqui o idioma para o inglês. Se a gente voltar aqui para o idioma português, automaticamente o recurso aqui já desaparece. Como essa câmera aqui foi extraída da Beta China, eu acredito que é algo que chegou somente para lá, já que a China não tem o idioma português do Brasil, somente o inglês, o mandarim, chinês. Então deve ser algo que eles estão aprimorando aí para a gente ter acesso aqui sem precisar colocar o idioma no inglês. Como vocês estão vendo aqui, mudei para o português e automaticamente aí já sumiu o recurso. Mas a câmera está 100% funcional, 100% atualizada. Em câmera lenta também está funcionando em 960 fps, sem nenhum problema. Vamos partir aqui para a próxima atualização. E aqui nós temos a Mi Laucha. Eu sempre trago o vídeo da Mi Laucha separado, mas eu resolvi aqui trazer juntamente com os outros aplicativos e a gente ganha tempo com isso. Bom, já estou atualizando aqui a Mi Laucha. Essa aqui é a versão oficial, final 07. E como a gente já sabe, a diferença aí da versão oficial para a versão alpha é somente o blur nas pastas. E a versão alpha já tem um tempinho aí que não está saindo atualização nenhuma, somente a versão estável, que é a versão oficial, a versão release, que a gente costuma chamar aqui de versão oficial. Mas também a alpha é oficial, mas é só para diferenciar todos os recursos aqui atualizados. E aqui eu notei que já está com o layoutzinho aqui em definir tela padrão arredondado. Eu não sei se é por causa do Android 12, mas em outros dispositivos que eu instalava aqui essa atualização na versão global, não entrava aqui esse layoutzinho mais arredondado. Estava presente na Beta China, mas como aqui é o primeiro dispositivo aqui que é o Poco F4, lembrando, linha Poco não instala Mi Laucha, tá galera? Aqui eu estou com root e aí eu consigo utilizar a Mi Laucha aqui no Poco F4. Só para esclarecer para vocês ali. Igualmente no Poco F3, que está na Beta China, na China é a Redmi K40, então a linha Redmi utiliza a Mi Laucha. Então entrou esse novo layout aqui, não sei se já estava presente em outras atualizações, estou vendo agora, estou relatando aqui para vocês. A Laucha está 100% funcional, sem nenhum problema, fiz todos os testes aqui, animações tops. Transição aqui na barra de navegação, 100% funcional. DPI também funcionando perfeitamente. Nós temos aqui as animações dos aplicativos. 100% funcionais, animações aqui, desbloqueio da tela também. Lembrando que se você estiver utilizando a versão Alpha, você precisa desinstalar as atualizações para instalar aqui essa versão estável, tá? Porque a versão Alpha é mais atualizada do que a versão estável. Se você se deparar com a mensagem de que o aplicativo não pode ser instalado, a primeira coisa que você vai fazer é o seu backup aqui da conta Mi, Xiaomi Cloud Backups. E aqui você vai realizar o seu backup da tela inicial. Já que apareceu a mensagem de que o aplicativo não pode ser instalado, você terá que desinstalar as atualizações. Desinstalando as atualizações, bagunça toda a ordem da gaveta de aplicativos, tela inicial. E fazendo o backup, você restaura o seu backup depois que você instalar a nova versão da Laucha para voltar com toda a sua ordem. Então, fez o seu backupzinho aqui, como eu falei, só se aparecer a mensagem de que o aplicativo não pode ser instalado, vem aqui em gerenciar apps, procura aqui pela Laucha, aqui você desinstala as atualizações, acessa aqui o gerenciador de arquivos e faz a atualização da Laucha mais nova. Após atualizar aí a Laucha, volta lá nas configurações, vai até a sua conta Mi, Xiaomi Cloud Backups, e aqui você vai até restaurar itens da nuvem, e o seu backup será restaurado, trazendo de volta aí toda a sua ordem da tela inicial e gaveta de aplicativos. Próxima atualização que nós temos aqui é o nosso Gallery Editor, que até hoje a Xiaomi não trouxe a opção aí do modo retrato, de aprimorar algumas coisas no corpo e tudo mais. Recurso que já está liberado para o Poco F3, Poco F4 lá na versão chinesa, e na Global ainda eles não trouxeram esse suporte. Infelizmente, porque é um recurso muito top, e o problema do Poco F4 aqui em efeitos de vídeo continua, galera. Como eu falei, não adianta atualizar o aplicativo aqui. Quando você vai aqui tentar fazer a mesclagem dos vídeos, simplesmente a galeria fecha, porque isso aqui é um problema de sistema, não é do aplicativo em si. Se fosse do aplicativo, a gente conseguiria resolver aí, né, somente atualizando aqui o Galeria Editor ou então a galeria. Então é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.